Música Aqui, agora tá aqui, tem um aqui e tem outro lá na porta Tem um atrás dessa parte branca aí, abaixada aí Pegou, pegou? Boa Peguei no alto! Que tiro lindo! Quando ele pulou, mané Pô, ele fala pra caralho, mané Vai tomar no cu o caixa também logo Eu já vou descer, comprar, caralho, eu acho Eu vou descer, comprar ele e tu vai em direção a caixa Ai, porra, demora pra caralho Não, agora volta, volta, volta Tem um aqui só Tá em cima da casa, tá em cima da casa, ele tá em cima da casa Derrubei, toma no cu, peguei Bora lá, bora lá, rápido Já vi É esse aí mesmo que eu atirei Finalizei pra você O outro tá ali, aonde? Não, um eu finalizei pra você Ah, já vi lá Eita lá Derrubei, hein? Finaliza aí, Oscar Valeu, obrigado Agora, bora adiantar Agora, bora adiantar O gás já tá vindo Pegou o selfie? Ah, pegou, né? Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Volta, Wesley Aonde que ele tá? Derrubei um Eles tão aonde? Tá aqui, Wesley Derrubei os dois Porra, Wesley Ele me deixou sozinho, mané Mas já foi, matei os dois Porra, dá a volta Eu tava de frente com o dono Não sei como é que eu não morri Estourou Tá lá no helicóptero? Tá Onde eu roubei um De snipe Tirei Um, foi pra trás da casa Filho da puta Acho que tem dois só, mano Vamos lá Calma aí Calma aí Vamos daqui Não tá ficando aqui Vamos daqui Estou na casa lá, ó Tu só viu dois, cara De repente tem um terceiro lá E, pô Tá com medo? Não, mas na vida primeiro Sim É um cagão Já reanimou já Já deu tempo já Cadê? Tá onde? Que lado? Marca? Não, só liberei a janela Ah, tá Boa Ah, tá deitadão ali, ó Perto da janela Passou rastejando ali Ó, correu pra esquerda O outro Derrubei de novo Matei Que isso, mano Eu tô ficando muito bom Eu tô ficando muito bom na carra, mano Você vai ver quando eu voltar A luta acabou Agora é uma cidade fantasma Ui, que tiraço Tirei onda agora, mano O cara entendeu nada, mano Por uma hora que eu ia atirar E com essa arma daqui É muito mais difícil, hein Tem um cara lá ainda Lá dentro Ó, acabamos de ficar aqui, ó Perto do Do caminhão Aqui é onde? Ah, esse caminhão na frente aí? É Cadê o caminhão? Ah Ah, entrou ali, ó Porra, foda que não marca daqui Ah, que pariu, mano Ah, que isso? Retiraram, retiraram Ah, pois aí De que lado? Ai Já se movendo A base é da puta Basta